Muito bom dia a todos, cumprimento a Caroline e a Natália, em nome delas todos os organizadores, cumprimento o embaixador brasileiro Antônio Patriota e cumprimento o professor Tim Powers, prazer e uma alegria estar aqui e compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre o futuro é brasileiro. Eu venho desde o primeiro, senão que eu estou ficando antigo, mas eu sempre gosto de me apresentar. Meu nome é Luiz Roberto Barroso, eu sou professor de Direito Constitucional há mais tempo do que a maioria de vocês tem de idade. E eu sempre gosto de me apresentar, porque a mim me passou de estar com a minha mulher num restaurante e veio um garçom até a mesa e disse assim, eu conheço o senhor de algum lugar. Eu ri timidamente, ele foi e voltou e falou assim, o senhor é famoso, não é? E de novo ele voltou uma terceira vez e falou assim, eu vou lembrar quem o senhor é. Não lembrou. Quando eu paguei a conta, eu entreguei o meu cartão de crédito, ele voltou com um ar triunfante e falou, aham, Luiz Roberto, locutor esportivo da TV Globo. Eu quero dizer que eu sou outro, possivelmente com uma vida muito mais dura. Eu imaginei conversar nessa nossa sessão sobre o que eu consideraria uma agenda para o Brasil, uma agenda constitucional para o Brasil. O Brasil é um país que viveu e vive ainda essa polarização global com muita dificuldade de estabelecer alguns denominadores comuns patrióticos no verdadeiro sentido do termo patriota. E, portanto, eu fui buscar na Constituição um conjunto de valores que pudesse congregar as pessoas que têm diferentes visões de mundo. E, portanto, são dez esses valores. Eu começo pelo primeiro deles, que está no artigo primeiro da Constituição, que é a democracia constitucional. Esse é o primeiro valor que deve congregar todas as pessoas. A democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todas as alternativas que se apresentaram, o comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. Democracia é um conceito fundamental equiparável a uma moeda com as suas duas faces. De um lado, ela significa soberania popular, eleições livres e governo da maioria. E, de outro lado, ela significa poder limitado, Estado de direito e respeito aos direitos fundamentais. A democracia constitucional tem lugar para todos que saibam respeitá-la. Liberais, conservadores, progressistas, só não tem lugar para quem não se disponha a respeitar as regras do jogo e a respeitar os resultados eleitorais. A democracia brasileira, lembrou o embaixador patriota, viveu uma grande prova de fogo, como o mundo tem vivido uma prova de fogo na preservação da democracia. Pela ascensão de uma extrema direita intolerante em muitas partes do mundo, pela utilização dos discursos de ódio e da desinformação como estratégia de atuação política e, em muitas partes do mundo, pela captura do sentimento religioso com uso abusivo em matéria política. E, ainda assim, no Brasil nós conseguimos preservar as instituições e vivemos numa preservação, eu diria, já longa da institucionalidade sob a Constituição de 1988. Segundo item de uma agenda constitucional patriótica para o Brasil, na minha visão, é o imprescindível enfrentamento à pobreza. Nós ainda temos, num país como o Brasil, situações de pobreza extrema que afeta cerca de 6% da população e temos pobreza, de uma maneira geral, afetando 30% da população brasileira. De modo que pobreza e desigualdade continuam a ser itens imprescindíveis para nós enfrentarmos dentro da conjuntura brasileira. Nós realizamos recentemente uma importante reforma tributária para simplificação do sistema, porém, ainda temos um sistema tributário extremamente regressivo e concentrador de renda e é preciso ter essa percepção porque, sem mudar o sistema de tributação, nós não conseguiremos fazer uma redistribuição adequada de renda. O Brasil é um país, eu fui advogado 30 anos e o sistema tributário brasileiro fazia com que a minha secretária pagasse mais imposto de renda do que eu. Portanto, o Brasil é um país em que o patrão paga menos imposto de renda do que o empregado. Evidentemente, tem alguma coisa errada nesse modelo. E não é uma questão de aumentar a tributação, já temos uma carga elevada. É uma questão de distribuí-la apenas de uma maneira mais justa. O terceiro item de uma agenda para o Brasil é a de incluir o desenvolvimento econômico. O enfrentamento à pobreza e a melhor distribuição de renda, por evidente, envolve a geração de riquezas, envolve a geração de renda. E essa é uma matéria muito interessante de se observar. De 1900 até 1980, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo, a uma média de 5,5% ao ano. E, no entanto, infelizmente, de 1980 para cá, nós temos tido um crescimento extremamente limitado. Entre 2002 e 2022, o Brasil cresceu a uma média de apenas 2,2%. E temos um grave problema de produtividade ainda no Brasil. Brasil. E isso me leva ao quarto item da nossa agenda, que é a prioridade máxima para a educação básica. Carolina, eu estou preocupado com você ser obrigado a ficar em pé aí, não? Eu gosto de falar de pé porque os oradores que falam de pé geralmente sabem melhor a hora de parar, que a perna avisa, entendeu? O quarto item de uma agenda brasileira é a prioridade máxima para a educação básica. Foi isso que nos atrasou na história. A deficiência na educação básica faz vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e elites menos preparadas. Nós só universalizamos o ensino fundamental no Brasil 100 anos depois dos Estados Unidos. E isso, evidentemente, explica muita coisa. Como nós teremos um painel para discutir isso, e eu andei estudando e conversando com especialistas, a educação brasileira tem os seus grandes problemas mapeados. Não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio, que é um dos temas que vamos debater aqui, e o déficit de aprendizado. A criança termina o fundamental e termina o médio e não aprendeu o mínimo que precisava ter aprendido e não tem bom desempenho nos exames, nem internos, nem internacionais. Portanto, esse tem que ser um foco prioritário na vida brasileira, mas não uma prioridade retórica, mas uma prioridade verdadeira, não só de investimento, como de melhoria de gestão, aumento do tempo de ensino integral, indicação de diretores de escolas que não sejam por critérios puramente políticos, e um aprimoramento de gestão. Não é só dinheiro. Existe uma razoável quantidade de dinheiro na educação brasileira, comparada com os outros países da OCDE. Mas nós precisamos aprimorar a gestão e a qualidade do ensino no Brasil. Quinto item de uma agenda, eu penso, importante e patriótica para o Brasil, é frequentemente negligenciado, que se chama segurança pública. Boa parte da evasão de cérebros no Brasil hoje se deve à preocupação com a segurança pública. Nós temos verdadeiramente um problema. É claro que pobreza e desigualdade repercutem sobre a segurança pública, mas é preciso lembrar que pobre também precisa de segurança pública. E as comunidades pobres, na verdade, são as mais afetadas pela falta de segurança pública. Nós temos no Brasil cerca de 100% do Conselho Nacional de Justiça, e teve um impacto extremamente positivo para você poder ter estatísticas, traçar políticas públicas e fazer as correições e intervenções que sejam necessárias. O sexto item da minha agenda de 10 itens para o Brasil é investimento em ciência e tecnologia. Nós vivemos sob a terceira revolução industrial. A primeira é simbolizada pelo vapor no século XVIII, a segunda, na virada do século XIX para o XX, é simbolizada pelo uso da eletricidade e do motor de combustão interna como fonte de energia, e a terceira é essa revolução que nós ainda vivemos, que é a da substituição da tecnologia analógica pela tecnologia digital, que permitiu a universalização dos computadores pessoais, a universalização dos telefones celulares inteligentes e a internet, conectando bilhões de pessoas em todo o mundo. Nós, todos os mais antigos, Tim e eu, certamente, desenvolvemos um novo vocabulário, com palavras que até anteontem não existiam, e sem as quais hoje nós já não saberíamos viver, que inclui Google, já houve vida na Terra sem poder dar um Google, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, Uber, Waze, tudo isso são novidades nas nossas vidas, e a economia sofreu uma transformação profunda. Quando nós éramos mais jovens, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Exxon e a Shell, as que fabricavam automóveis, como a Ford e a General Motors, ou as que produziam os grandes equipamentos, como a General Electric. Nenhuma dessas empresas figura mais entre as empresas mais valiosas do mundo. As empresas mais valiosas do mundo são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft, e mais recentemente, a fabricante dos microchips para elas todas, que é a NVIDIA. Essa, portanto, é a transformação pela qual passou o mundo com o desenvolvimento de novos modelos de negócios. Hoje em dia, nós fazemos compras em plataformas de tecnologia, como o Amazon, assistimos vídeos no YouTube, nós assistimos filmes por Netflix e HBO, nós ouvimos música pelo streaming com o Spotify, ou seja, há uma transformação profunda na economia. Se nós não investirmos em ciência e tecnologia, vamos permanecer como exportadores de commodities, e nós queremos ir para além disso. De modo que essa é uma agenda extremamente importante nesse mundo, em que nós precisamos, inclusive, regular as plataformas digitais, esse mundo que se tribalizou por conta dessas plataformas em que as pessoas vivem no seu viés de confirmação, sempre lendo as mesmas coisas e se radicalizando, e num mundo em que a imprensa sofreu uma crise no seu modelo de negócio e nós perdemos esse espaço importante de criação de fatos comuns sobre os quais as pessoas formem as suas próprias opiniões. O que esse mundo das plataformas digitais acabou criando foram tribos que têm narrativas próprias e que já não compartilham mais os mesmos fatos. Isso é muito grave, porque o ideal é que as pessoas formem as suas opiniões a partir de verdades relativas, mas pré-estabelecidas. E nesse mundo das plataformas digitais, as pessoas criam as suas próprias narrativas. Nós precisamos fazer com que mentir volte a ser errado de novo. Essa é uma transformação importante de volta a um passado um pouco mais civilizado. O sétimo item da minha agenda é saneamento básico. É escandaloso que o Brasil, um país com a riqueza que o Brasil tem, ainda tenha níveis extremamente insatisfatórios de saneamento básico, que significa abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento adequado do lixo. Nós temos no Brasil hoje 62,5% de domicílios conectados à rede de esgoto. Portanto, quase 40% da população brasileira não tem conexão com a rede de esgoto. E mais de 50% do esgotamento sanitário é atirado em natura nas correntes de água, o que evidentemente compromete saúde e compromete o meio ambiente. Portanto, essa é a principal política pública de saúde num país como o Brasil, é o aprimoramento do saneamento básico. Um outro item, tudo está na Constituição, não é uma agenda pessoal, é a agenda constitucional brasileira. Outro direito que está previsto na Constituição, o nosso oitavo tópico, é a habitação popular, um direito constitucional à moradia previsto na Constituição. Evidentemente, o direito constitucional de moradia não dá direito de ninguém e a juízo exigir uma casa, mas exige que haja políticas públicas adequadas de financiamento de habitação popular. O Brasil faz um grande esforço nessa matéria, com o Minha Casa é Minha Vida, que foi retomado, e no ano passado construiu 460 mil unidades. Ainda assim, nós temos um déficit no Brasil de cerca de 6 milhões de unidades habitacionais e fazer com que as pessoas morem dignamente faz muita diferença para o avanço civilizatório de um povo. E nós temos no Brasil, trágica e infelizmente, uma imensa quantidade de pessoas em situação de rua. 240 mil pessoas vivendo nessa situação. Portanto, nós precisamos incluir na nossa agenda de preocupações habitação popular, desfavelização, urbanização, arborização e retirada das pessoas das situações de rua. Nós ainda temos, no nono item, no Brasil, um dos itens da Constituição, um dos valores da Constituição é livre iniciativa. Um país como o Brasil precisa ter um Estado social muito grande, porque ainda existe muita pobreza. De modo que educação, saúde e redes de proteção social são o grande papel do Estado brasileiro. Mas nós ainda temos um grande preconceito contra a livre iniciativa, contra o empreendedorismo, contra o risco e em relação ao lucro. Uma coisa interessante no Brasil, quando uma empresa tem um ótimo resultado, a manchete é negativa. A empresa tal teve tanto de lucro, como se isso fosse uma coisa errada e não uma coisa positiva, porque a história demonstrou, pelo menos nessa quadra civilizatória, que o empreendimento privado é maior gerador de riquezas do que as economias planificadas. Por isso que eu dei ênfase na questão do sistema tributário. Quem tem preocupações sociais tem que se preocupar em como distribuir a riqueza, porque a geração de riquezas pela iniciativa privada, a história demonstrou que é mais eficiente. E, chegando ao penúltimo item da nossa agenda, e o embaixador patriota já fez menção a esse tema, eu quero me referir à questão da proteção ambiental. O Brasil tem que assumir o seu papel de grande liderança global ambiental. Esse é o papel que nos cabe na história nesse momento. Por muitas razões, o Brasil não tem condições hoje de ser uma grande liderança industrial. O Brasil não tem condições de ser, nesse momento da história, uma grande liderança tecnológica. Eu espero que a gente possa ser, e aqui registro com alegria a presença de uma grande empreendedora brasileira, que é a Luísa Trajano, mas nós temos condições de ser uma grande liderança ambiental, por todas as razões. Em primeiro lugar, porque o Brasil tem uma energia, fontes de energia predominantemente limpas, sobretudo em matéria de energia elétrica, a energia brasileira, nós vamos ter um painel sobre isso, é predominantemente hidráulica, que é renovável e limpa. Em segundo lugar, o Brasil tem imenso potencial de energia renovável, solar, eólica, que é o vento, e biomassa, com grandes avanços tecnológicos em relação à cana-de-açúcar, e já se está, inclusive, chegando ao ponto de se produzir combustível de aviação através da cana-de-açúcar. Portanto, essas duas circunstâncias, fontes de energia limpa e fontes de energias renováveis, são muito importantes para a liderança que o Brasil precisa assumir, mas tem um aspecto que também será objeto do nosso seminário, que é a Amazônia, maior prestadora de serviços ambientais do mundo, pelo seu papel na biodiversidade. A Amazônia tem cerca de 50% da fauna e da flora do mundo, e, portanto, a preservação da biodiversidade, quando se extingue uma espécie, se produz um impacto sistêmico sobre a vida na Terra, imprevisível. Em segundo lugar, a Amazônia tem um papel importantíssimo no ciclo da água, porque ela despeja no Oceano Atlântico cerca de 20% de toda a água potável dos oceanos, e, em terceiro lugar, pelo seu papel no armazenamento de carbono. A Amazônia é o maior armazenador de carbono da Terra pela fotossíntese que retém dióxido de carbono na floresta. Quando se derruba a floresta, na verdade, se perde o serviço ambiental que ela prestava e ainda se libera na atmosfera o carbono que estava armazenado. O Brasil tem um compromisso internacional de desmatamento líquido zero até 2030, e esse é um compromisso que nós precisamos cumprir e pararmos de tratar a Amazônia, como alguns tratavam, como se fosse um passivo, uma liability, e não verdadeiramente um dos principais ativos brasileiros, mas nós precisamos criar uma bioeconomia da floresta que, evidentemente, dê sustentabilidade aos 25 milhões de habitantes daquela região. Portanto, é preciso conciliar a necessária preservação da Amazônia com dar condições adequadas de vida para as pessoas que lá estão. E aqui, com isso, eu chego à conclusão por que o futuro é brasileiro. eu até acho que nós já conseguimos muitas realizações para o presente e vou concluir dizendo isso. Mas o futuro é brasileiro e o Brasil é um excelente polo de atração para investimentos de todo o mundo por muitas razões. A primeira, estabilidade institucional. Nós temos uma Constituição que vigora há 35 anos e, como observou o embaixador patriota, nós fomos um dos poucos países do mundo que conseguimos resistir ao extremismo, ao populismo extremista que se esparramou pelo mundo e vitimou democracias como na Hungria, como na Polônia que se recuperou, Turquia, Rússia, Venezuela, Nicarágua e, no Brasil, nós conseguimos resistir institucionalmente a esse avanço do populismo autoritário. nós temos há muitos anos estabilidade monetária, inflação sob controle, 4,62%. É claro que é sempre ruim, mas os mais antigos vivemos inflação que chegava a 5 mil por cento ao ano, portanto, nós temos uma estabilidade monetária. Tivemos expressiva inclusão social, apesar da recessão dos últimos anos e temos, como observou o embaixador patriota, paz. O Brasil é um país que tem uma tradição pacífica, fronteiras consolidadas e, portanto, por todas essas razões, continuamos a ser um grande atrativo para investimentos com muita coisa por fazer em matéria de infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias, ferrovia, hidrovia, construção civil para habitação popular, saneamento básico, enfim, muita coisa acontecendo. Brasilidade, eu diria que significa uma sociedade multirracial, uma sociedade multicultural, significa uma sociedade de pessoas que, no geral, estão de bem com a vida e que, tanto quanto possível, vivem com bom humor, a melhor música do mundo e um povo acolhedor que tem a alegria de viver, apesar de todas as dificuldades. Eu chego aqui ao capítulo final, Caroline, para concluir um pouquinho antes até da minha hora. É sempre melhor terminar, é que nem restaurante bom, é melhor a gente terminar antes de matar a fome completamente. E eu sempre gosto de lembrar, eu li certa vez que o George Washington fez o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos com 130 palavras. e o William Harrison fez o maior discurso de posse com mais de 8 mil palavras pronunciadas numa noite fria e de tempestade em Washington, onde as posses são no inverno e ao tempo. William Harrison morreu 30 dias depois de uma pneumonia gravíssima que contraiu naquela noite e eu sempre considerei que essa é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. eu venho aqui desde 2016 e eu sempre gosto o Maurício se lembrava disso cadê o Maurício se lembrava disso outro dia eu sempre gosto de terminar com o mesmo tom que é numa chave positiva porque essa é a minha visão mesmo da vida. O Brasil só começou verdadeiramente em 1808 com a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro fugindo de uma Europa à mercê de Napoleão sem desmerecer a resistência dos escravizados e dos indígenas só começou ali verdadeiramente porque até 1808 os portos eram fechados portanto não era permitido o comércio exterior era proibida a existência de manufaturas no Brasil tudo tinha que ser importado de Portugal era proibida a construção de estradas um terço da população era de escravos e 98% da população era analfabeta não havia escolas no Brasil e as trocas eram feitas posso cantar também viu Ilona o combinado era à noite mas tudo bem achei bom beleza então dizia eu tínhamos essa infraestrutura as trocas eram feitas por escambo predominantemente não tinha moeda portanto não tinha comércio não tinha estrada não tinha moeda não tinha educação e tinha muitos escravos essa era a infraestrutura do Brasil em 1808 agora passando para a superestrutura nós não somos herdeiros da tradição anglo-saxã que tinha uma magna carta desde 1215 nós somos herdeiros da tradição queridos como genuinamente são nossos irmãos portugueses do último país da Europa que acabou com a inquisição do último país da Europa que acabou com o tráfego negreiro e do último país da Europa que superou o absolutismo e com aquela infraestrutura que eu narrei e essa superestrutura em 200 anos 215 anos o Brasil se tornou a quarta maior democracia do mundo e hoje exatamente a oitava maior economia do mundo superamos a Itália portanto às vezes a gente se impressiona no Brasil com uma fotografia cinzenta mas o filme da história brasileira é um filme bom nós temos uma história de sucesso para contar e temos andado na direção certa ainda quando não na velocidade desejada e portanto a minha convicção mais profunda a minha fé racional é a de que a história é uma marcha contínua na direção do bem da justiça e do avanço civilizatório eu verdadeiramente acredito nisso às vezes a gente não percebe isso da superfície porque a história não é linear ela é feita de avanços e recuos mas mesmo quando a gente não consegue ver ela está fluindo como um rio subterrâneo na direção que tem que ir e porque eu acredito nisso eu tenho uma visão construtiva da história e quando tudo parece indo mal eu me conforto com o meu slogan pessoal com o qual eu termino essa apresentação que é não importa o que esteja acontecendo a sua volta a gente não tem poder sobre o que as outras pessoas fazem não importa o que esteja acontecendo a sua volta faça você o melhor papel que puder e seja bom e correto mesmo quando ninguém estiver olhando muito obrigado Poder Monitor a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes acesse agora poder.cc barra monitor ganhe 30 dias grátis e se inscreva no canal